Oi gente, tudo bem? Essa música aqui é uma música não muito conhecida, mas é do nosso primeiro CD, Para Sempre, e é muito linda. Sopranos, vem comigo. Sopranos, vem comigo. Porque a terra de passar Só a palavra do Senhor é para sempre Porque a terra há de passar Só a palavra do Senhor é para sempre E segura mais Então é isso gente, aí tem segundo soprano também, agora Só a palavra do Senhor é para sempre É isso gente, ela é muito legal, então aprendam aí e mandem para nós Beijão! E aí E aí E aí E aí E aí